Olá! Estamos começando a nova semana, não é? Isso! Uma ótima semana para todos nós, né? Que nós merecemos! Então, agora vamos para a nossa disciplina de ética e cidadania, né? Que é uma disciplina de reflexão, né? De consciências. Então, vamos aí para o nosso conteúdo, a cultura de paz, paz pela paz. Vamos lá? A cultura da paz. A paz é mais que um estado de espírito. Ela é um comportamento, uma atitude, uma postura diante do mundo e das situações. Que avisa a preservar a minha integridade pessoal e a do meu semelhante. Assim, é uma construção cotidiana, atitudes que se sobrepõem, né? E vão formando um caminho a ser percorrido juntamente com os outros valores importantes à vida em sociedade. Não é mesmo? Então, a paz é mais que um estado de espírito. Ela é um comportamento, uma atitude, uma postura diante do mundo e das situações. Que visa a preservar a minha integridade, né? Pessoal e a do meu semelhante, né? A gente não quer as coisas só para nós. Queremos para os outros também. Assim, é uma construção cotidiana, né? De todo dia. Atitudes que se sobrepõem e vão formando o caminho a ser percorrido. Juntamente com os outros valores, importante a vida em sociedade, né? Vamos buscar a paz. Cada um ter a consciência de não machucar o outro. Não fazer violência com o outro, né? Como nós estudamos na aula passada, a violência não é só chegar e bater. Palavras também é violência. Palavras que machucam também faz parte da violência, né gente? Podemos falar, então, de uma cultura de paz. Ou seja, o conjunto de atitudes, pensamentos e mobilizações sociais que visem a construir a paz em seu sentido mais amplo. Inúmeras atitudes feitas com o seu objetivo. A construção de um mundo melhor para todos, cujo principal valor seja a paz, né? Então, vamos aqui ver se entra, né? Aqui podemos falar, então, de uma cultura de paz. Se cada um fizesse a sua parte, né? Ou seja, o conjunto de atitudes, pensamentos e mobilizações sociais que visem a construir a paz em seus sentidos mais amplos, né? Aumentar a paz, a luta pela paz. Inúmeras atitudes feitas com o seu objetivo. A construção de um mundo melhor para todos, cujo principal valor, né? Buscar seja a paz, né? Vamos lutar pela paz. Cada um, em seu trabalho, em sua família, em sua escola, deve trabalhar pela paz. É o trabalho de formiguinha, né? Formiguinha, que são trabalhadoras, mas que surte um grande efeito quando levado a sério. Inúmeras pessoas dedicaram suas vidas a esse ideal, verdade, né? E nos deixam grandes lições para seres aprendidas e seguidas. Se cada um fizer a sua parte, que nem sempre a tia fala, com certeza construiremos um modo mais justo para todos. Inclusive, com paz para as pessoas. Nós já fizemos trabalho aqui das pessoas que hoje não existem mais, mas que lutaram, que trabalharam pela paz no mundo, não foi? Então, cada um, em seu trabalho, em sua família, em sua escola, deve trabalhar pela paz. É um trabalho de formiguinha, mas que surte um grande efeito quando levado a sério. Inúmeras pessoas dedicaram-se suas vidas a esse ideal. E nos deixam grandes lições para seres aprendidas e seguidas. Se cada um fizer a sua parte, com certeza construiremos um modo mais justo para todos nós, né? Inclusive, com a paz para as pessoas. Paz para todos, né? Temos agora aí uma canção, Paz pela Paz, né? Uma canção, a música de Nando Cordel, tá bom? Que com a canção vocês vão fazer algumas atividades da página do livro, tá? Então, vamos ler, olha como é bonita. Paz pela Paz, de Nando Cordel. Ele é um cantor, tá? Brasileiro, nacional. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem a meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora de a gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Vamos ler novamente juntos. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem a meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora de a gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Tá? Paz pela Paz, pelas crianças. Paz pela Paz, pelas florestas. Paz pela Paz, pela coragem de mudar. Paz pela Paz, pela justiça. Paz pela Paz, a liberdade. Paz pela Paz, pela beleza de te amar. Linda, né gente? Essa estrofe aí, vamos novamente. Paz pela Paz, pelas crianças. Paz pela Paz, pelas florestas. Paz pela Paz, pela coragem de mudar. Paz pela Paz, pela justiça. Paz pela Paz, a liberdade. Paz pela Paz, pela beleza de te amar. Gente, baixa essa música aí, porque ela é linda, viu? A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho um amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem a meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora de a gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor, né? A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Somos felizes, né gente? Se eu faço bem a meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora de a gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Verdade, é só o que a gente vê, né? Então, paz pela Paz, pelas crianças. Paz pela Paz, pelas florestas. Paz pela Paz, pela coragem de mudar. Paz pela Paz, pela justiça. Paz pela Paz, a liberdade. Paz pela Paz, pela beleza de te amar. Vamos repetir, é bom que escutem, né? Paz pela Paz, pelas crianças. Paz pela Paz, pelas florestas. Paz pela Paz, pela coragem de mudar. Paz pela Paz, pela justiça. Paz pela Paz, a liberdade. Paz pela Paz, pela beleza de te amar, né? Amar uns aos outros, né? Amar os nossos irmãos. Amar o próximo, tá certo? Que, com isso, mudará bastante. Então, com esses dois textos, né? Que nós acabamos de ler, né? O texto e a música. Vocês vão fazer atividade de casa. Aí, o livro, página, né? Vocês vão ler a página 111 e responder, tá bom? A página 111, vocês vão ler. Nós lemos os outros e o texto 111, cada um vai ler o seu. Então, atividade de casa. Ler a página 111 e responder a página 112. E a 115 e a 116 são os textos que nós acabamos de estudarmos aqui juntos, né? Essa música é linda. Baixe a música pra vocês ouvirem, que vocês vão ouvir. Tia, bem que a senhora falou. A música é linda, linda mesmo, tá? Beijo. Até logo. Tchau.